Eu Quis Amar Já Mais Te Vem Meus E Quis Soval Meu Coração Mas O Amor Sabe Um Segredo O Medo Pode Matar O Seu Coração A Gua É De Beber Água de beber,álvalo Água de beber Água de beber,álvalo Água de beber,álvalo Eu não estava Minha alma é uma luta Amém. Amém.